Meu nome é Carla. Sou advogada. Separada. Meu Deus, alguém me ajuda! Ela vai acordar, não vai? Ela tá no coma nível 3. Eu mais profilo. Eu tenho sentido muita raiva. De tudo. Todo mundo já pensou em se vingar. Mas você sabe que isso não é possível. Até porque não existe um único culpado. Como anda a investigação do caso da tua filha? Não anda. Se você quiser, pode ficar com o apartamento. O que você tá fazendo? Tentando seguir no meu modo. Me dá um sentimento que eles deviam conhecer de perto. Você é maluco, hein? O mundo agora fez maluco. Só mais uma deles. Tem que se faz justiça, você sabe disso. Então me convença. Porque lá naquele outro grupo você tenta entender o que aconteceu depois do tiro. Mas eu quero entender o que acontece antes. O que tá morto? A morte ainda não sabe. E no contrário. Mas eu quero comer. Obrigado.